Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui e vamos abrir os nossos ovos de Páscoa! E não esqueça de dar like e se inscrever aqui no canal! Então, roda a vinheta! Super poderosa, super coelhinha, super poderosa, super coelhinha! Então, vamos começar porque essa minha barriguinha não vai aguentar tanto chocolate! Chocolate bom, né? É verdade! E eu quero que vocês deixem aqui nos comentários e escrevam, na verdade, qual cor vocês acham que é a minha toquinha e qual cor vocês acham que é a toquinha da Manu! Nós vamos te dar 3 segundos para você escrever aqui embaixo nos comentários! 1, 2, 3! Pronto, acabou! Até que fim, exatamente! Então, vamos abrir! E a cor da minha toquinha é amarelita! E a minha é rosinha! O nome da minha, galerinha, que tá falando aqui na caixa, é Abelardo! E a minha é Claudete! Claudete, que fofa! É! Nomes bem engraçados, né? Então, vamos abrir que eu tô seando! Vai, 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 vai! Ai, eu abri aqui! É, acho que abri aqui mesmo! Antes, galerinha, deixem aqui também nos comentários se vocês acham que esses ovos valeram a pena! Sim! Por enquanto, eu tô achando que valeu super a pena! Peraí! O quê? Você pegou o meu! Ó! É verdade! Abelardo! Ai, meu vídeo! Abelardo, seu fujão! O que você foi fazer ali? Eu também tava me perguntando! É meu ovo esse! Não, esse que é esse meu ovo! Então, toma esse! Pronto, essa menina tá maluca! Pronto, essa menina tá maluca! Pronto, essa menina tá maluca! Fofa! Galerinha, tia! Olha isso! Eu acho que valeu super a pena! Valeu pra mim! Eu também acho! Valeu muito a pena! E por que, Manu, valeu super a pena? Por causa que ela levanta as orelhinhas! Olha isso! Olha, quando eu tiver na escola e for com essa toquinha no dia de frio, eu levantar a mão e falo assim... Professora! E ela faz mais o que, Manu? Ela fala... Ó! O que é bom é feito de chocolate! Eu adoro chocolate! Sou apenas um monstro na sua... Sou apenas um monstro que mora na sua cabeça! Sim! Galerinha, eu amei! E além disso... E ela ainda tem um aplicativo pra você cuidar dela, galerinha! Fala aqui pra você acessar, porque ela tem um aplicativo pra você baixar e... Realmente cuidar do seu bichinho! Vem cá, deixa ela... Dá comidinha pra ela! E qual que é o detalhe da sua? Tem mãozinha! Ai, Jesus! A Manuela tá meio que tipo assim... A boquinha dela tá mastigando e ela tem dois olhinhos! A minha tá tipo assim... A minha só tem um olhinho no ebangueu, galerinha! E tem corações! Caracadinhas! E agora nós vamos abrir os ovos da páscoa! Olha, galerinha, não liguem se a gente demora... O tamanho desse chocolate tá valendo a pena? Como que é? Mostra aí! Eu acho que tá valendo a pena! Tá valendo a pena! É, eu acho que é um tamanho normal de ovo bom! E ainda que vem com a toquinha, né? É verdade! Valeu super a pena! Exatamente! Ui! Gabriela, tô abrindo aqui! Ai, consegui abrir! Não liguem se a gente demorar pra abrir o ovo, porque... Sempre é isso! A gente não consegue abrir os ovos! Liliana, você pode me ajudar aqui? Meu Deus, só que difícil! É só puxar, sei lá... Ai! O bom desse é que eles não deram um nó, galerinha! Mentira, deram sim! Ajuda aí, produção! Ajuda aí, produção! Produção! Chama o Samu pra poder cuidar desse ovo! Tirei, eu tirei! Ah não, Manu, 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 por favor, espera! Tirei pra minha casa! Ah não, não, tirei, tirei! Ai, não gosta! Ai, não gosta! Ai, não gosta! O que será que vem dentro? Vinho bebê bom! Faz barulho! Meu Deus, faz barulho! Será que tem alguma coisa aí dentro? Ai, eu vou abrir! Ai, eu já tô ansiosa, eu já tô ansiosa! Eu já abri! Ovinho, ovinho de chocolate! Ovinho! Ovinho, ovinho, meu ovinho! Ovinho! Não é exatamente um monstrinho! É, eu achei que era dois bebês! Ai, Cacau, isso daí você podia melhorar, né? Só duas barrinhas! É! Duas barrinhas! Duas! Só duas! É bom que temos quatro! Sim! Uma pra Milena, uma pra Manu, uma pra mamãe, uma pro papai! Não! Isso daqui é nosso, só veio dor! É nosso! É isso daqui é ovo de Páscoa! Depois a gente dá um picadinho! Olha, olha, hein! Olha que a produção não compra mais! Não, não, não! A gente vai te dar, sim! Vamos te dar! É! Não precisa nem partir, né? É muito bom! Hum! Muito! Nossa! Pera aí, galerinha! Será que é o mesmo? Deve ser! É o mesmo! É de chocolate, chocolate, é crocante! Porque todo chocolate é gostoso! Todo chocolate é muito bom! Hum! Vale superar a pena esse chocolate! Já comi uma! Já sobrou a minha, gostei pra noite! É verdade! Gostou? Gostei! Agora, eu tô pensando se eu como mais uma! Não, não, não! Eu guardo pro final! A minha quebrou! Também! Ó, então não quebrou não! Não quebrou assim! Galerinha, não, Liz, eu sou muito gulota! Vai! Agora! Muito bom! Bora! Nós vamos abrir os ovos da Capricho! 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 Que assim ia falar! Ah, tá! Eu também ia com o Sil! Nossa! Essa é gulosa! Muito bom mesmo! Galerinha, eu acho que esse ovo da Capricho, a gente pode deixar ele pra abrir no próximo vídeo! É verdade! Que a gente adorou! Esse ovo! E a gente também quer economizar o ovo da Capricho! Porque ela capricha muito! Verdade, ela é muito caprichosa! Olha! No Grit, né? É! Olha o topão de Grit! Olha o Grit! Olha o Grit! Não vai economizar, mentira! Ah, eu colhi tudo! Sobra mais pra mim! Eu vou pegar o seu depois! Então vamos abrir logo, galera! Que eu tô super ansiosa! Abre assim! Tem isso! Deixa aqui! Tem assim! O barulhão! Eu acho que se abre assim, não é? Sim! Olha ali como que se abre! Eu não rasguei a minha casa pra nada, coitada! E a minha ainda tá no chão! Ai, meu Deus! Eu odeio ela aqui! Depois a produção cata tudo! Ah! Coitada de vocês! Ai, Jesus! Jesus! Jesus, que linda! Que linda! Que bolsa linda! Ela é muito linda! Ah, o que será que tem nesse coração? Posso ver? Eu acho que isso daqui não abre não! Isso daqui é um enfeite! Abre! Abre não! Ué, como é que abre isso daqui? Hum, não sei não! Abre! Eu sou mágica! Eu tenho poder de voar! E eu tenho poder de força! Mentira, de voar não! Porque não tem nada a ver! Mas eu tenho poder de força! Abre! Também tenho poder de força! É um espelhinho! Mas pra que serve isso? Eu não tenho nenhum poder de força! Eu volto em um minuto! Eu vou voar pra baixo, tá bom? Eu volto em um minuto e vou voar pra baixo! Ok! Olha isso, galerinha! Vamos procurar pra que serve isso daqui! Eu sei que é um espelho, né? Mas... Vem com porta, maquiagem! E um espelho com glitter! Vamos ver aqui, né? Nossa, galerinha! Que lindo! Tipo assim, tô lá numa festa! É um espelho cheio de glitter! Sim! Grit é bom e todo mundo gosta! É verdade! É que bonita! Que bonito! Tipo assim, lindo! Oi, amiga! Eu tô numa festa! Minha maquiagem saiu! Aí a amiga vai falar assim, não sei não! Não sei não! Aí eu olho assim, vou ver no meu espelhinho... Saiu toda! Meu Deus! Vem aqui, pega a maquiagem, pega a maquiagem, passei, me olho no espelho... Tá linda de novo! Tô linda de glitter! Porque com certeza vai passar glitter, né? Vai ver uma festa! É verdade! Esse papel aqui não serve pra nada! Achou que vale super a pena! Super a pena! Porque ela vem com porta-maquiagens, super lindo e um espelho com glitter, galera! E esses chocolatinhos delas aí, vale a pena? Tô achando tudo muito pequenininho! Quantos chocolatinhos vem aí? 20! Eu acho que eu já tinha contado, mas que eu sou muito gulosa, né? E eu não deu tempo, eu não quis contar! Tem recheio de brigadeiro! Hum! Deixa eu ver! Olha o pedacinho dele! Hum! Eu vou moedando um pouquinho mais pra ver! Oh! Verdade! Bem que na caixa falava! Nossa! Que delícia! Bem que na caixa falava que tinha algum recheio aqui! Opa! Cadê o meu? Ah! Não! Você tirou o nosso... Peguei o meu, galerinha! Você tirou os nossos bebezinhos! Agora você pula pra cá! Você pula pra cá! Você pula pra cá! Você pula pra cá! Que delícia! É muito bom! Adorei! Valeu a pena! Qual chocolate é melhor? Qual dos dois é melhor? Eu achei essa! É? Ele é pequenininho? Mas ele tem recheio! É! De brigadeiro! Então vale a pena! Mesmo sendo ovinhos pequenininhos, valeu a pena! Valeu a pena! Uhum! Então! Hum! Hum! Tudo valeu super a pena! Não foi, né? Foi! Os ovos, a toquinha, a bucinha! Verdade! Esse mesmo se fosse, mesmo esses aqui piquitititos, também valeu a pena por causa do recheio! E galerinha, no último vídeo que a gente fez, que foi comprando ovos da Pásco, a gente não mostrou pra vocês! Só que a gente mostrou chaveiros de bichinho! Tô parecendo um gato, velho! Só que na mão contrai, né? Só não passa na toca, menina! O último vídeo que a gente fez, né, Manu? É... Comprou do ovos da Páscoa! Vários, mas o que mais chamou a nossa atenção, a toquinha, a bucinha, só que vocês não sabiam, né, galerinha, porque a gente não contou pra vocês! E agora que a gente tá contando? É! Agora! Porque a gente tá brinando! É! Porque a gente já viu, né? E a gente achou que valia, tipo assim, tudo super a pena, porque... A gente até tinha pensado em comprar o fone, só que a gente já tem vários fones! É, a gente até comprou um! Uou! O que que você tá fazendo? Ela comeu meu chocolate! Agora você vai ver, não é minha, não é minha! Não é! Nossa! Eu vi a belezinha! Tá vendo? O burro chocolate! Mas, enfim, é... A gente pensou em comprar o fone, só que... Sim! A gente já tinha um fone! Já tínhamos um fone, que ele também não era de carro! Sim! Então a gente pensou, vamos comprar o que a gente vai usar! É! Bolsinha de gris! E ano passado vocês também já compraram o que era de fone da Cacau Show! Sim, a gente tinha comprado o da Cacau Show também! É, foi! E a gente falou assim, aqui na nossa cidade faz frio, né? Tem uma época aí do ano! É! Então a gente falou assim, vamos comprar essa toquinha, que eu vou usar demais! Super fofa! E a bolsinha aqui é super linda! Então! Foi isso, galerinha! E espero que tenham gostado dos nossos chocolates e dos nossos brinquedos e um beijão pra todos vocês no fundo dos nossos corações! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau!